Pessoal, dando continuidade a nossa série de vídeos como melhorar as nossas fotos do Mavic Mini, hoje eu vou ensinar a vocês a como fazer uma panorâmica vertical. No vídeo passado vimos a panorâmica horizontal e nesse vamos ver a panorâmica vertical. Ficou interessado? Fica de olho no vídeo! Olá, meu nome é Alexandre e neste canal você verá tutoriais, reviews e dicas de produtos de foto, vídeo e drones. E se você curte esse tipo de conteúdo, eu peço para que você se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe esse vídeo e também deixe sua mensagem para que a gente possamos trocar uma ideia e melhorar cada vez mais o nosso canal. E se vocês não sabem, 92% das pessoas que assistem esses vídeos não são inscritos. Eu gostaria de convidá-los a quem não é inscrito a se inscrever no nosso canal e aumentar cada vez mais a nossa comunidade. Bom, pessoal, dando continuidade aí, na semana passada vimos lá a foto panorâmica horizontal onde eu virava meu drone no eixo para tirar essas fotos. Hoje, na foto vertical, nós vamos subir o nosso drone, vamos manter ele na mesma posição. Eu aconselho a deixar no cine, por quê? Porque ele vai movimentar o menos possível, vai oscilar o menos possível. E aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos tirar a primeira foto com ele reto, depois vamos subir o nosso gimbal, tá? E eu aconselho a vocês a acionarem a parte lá onde eu consigo elevar o gimbal depois da metade dele e vou tirar uma foto para baixo. Tirando essas três fotos, vamos para o programa Lightroom, tá ok, pessoal? E lá faremos a nossa panorâmica da mesma forma que nós fizemos no vídeo anterior. Bom, então vamos para fotos. Com o drone posicionado, começo a tirar as minhas fotos. Primeiro eu tiro uma foto no centro. Vou levantar o meu gimbal para tirar uma foto mais alta, pegando o céu. Dessa forma. Agora eu abaixo o meu gimbal para tirar a foto aí do chão. Acerto aqui a minha exposição, porque está mais escuro, então eu aumento um pouco aí a minha exposição para as fotos ficarem com a mesma tonalidade. E finalizo aí as fotos com o drone. Bom, pessoal, tiradas as fotos, agora nós vamos para o programa de edição Lightroom. Com as fotos já no Lightroom, o que eu vou fazer? Vou começar a minha edição. Clico na primeira foto, seguro o Shift e clico na terceira foto, selecionando as três fotos. A partir desse momento, eu vou até o menu Foto, onde eu vou, com as três fotos selecionadas, fazer a minha mesclagem. Vou em Fotos e Mesclar Fotos. Vou em Panorama, clico em Panorama e a partir deste momento ele vai carregar as fotos, costurando as três fotos que eu tirei. Percebam que ela está um pouco distorcida. Então, eu venho aqui para diminuir a distorção da minha foto. Pode colocar aí em 100% que a foto vai ficar bem melhor. Percebam que já deu uma diferença. A partir deste momento, eu dou uma testada ali nos três formas ali, para ver se alguma fica melhor. Eu, particularmente, optei pela primeira. Então, testando a segunda forma, ficou meio comprimida a foto. A terceira forma, ficou mais ou menos bem parecida com a primeira. Eu optei pela primeira realmente. A partir deste momento, eu vou fazer o que? Eu vou mesclar a foto. Clico em Mesclar e o programa vai mesclar a foto automaticamente. Vejam a barra de menu. E desta forma aí, eu tenho aí a finalização da mesclagem. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou na aba revelação e vou fazer uma breve edição aí. Mexendo um pouquinho na exposição. Vou mexer aí em alguns pontos aí que eu geralmente costumo mexer. Para que eu melhore e dê mais coloração para esta foto. Eu, particularmente, eu gosto de um perfil de cor um pouco mais saturado. Eu acho, na minha opinião, fica mais bonito. E por isso que eu utilizo essas configurações. Para que eu possa deixar a minha foto mais saturada. E uma coloração mais forte. Isso aqui me agrada. Tá ok, pessoal? Mas isso fica a critério de cada um de nós. Vou usar a curva de tons aí também para dar uma melhorada na foto. E vou mexendo aqui nas configurações. Para que eu melhore a minha foto. Se vocês quiserem um vídeo aí fazendo a edição de uma foto. Deixem aí nos comentários para que eu possa efetuar esse vídeo. Tá ok, pessoal? Então, para que eu possa mostrar aí como é que eu faço as minhas edições de foto. Caso vocês gostem, logicamente. Então, mexendo aqui um pouco na curva de tons. Verificando mais alguma configuração que eu possa melhorar. Vou melhorar um pouco aí a nitidez da foto. Principalmente se ela, dependendo da claridade, se ela estiver granulada. A gente consegue melhorar bastante a nitidez da foto. Tá ok? E aqui eu vou tirar qualquer erro aí de coloração. Tá ok? Bom, aqui eu acho que eu já finalizei. Já acho que tá um bom parâmetro de cor. Vou em arquivo. E vou exportar a foto em PNG. Bom, troquei o nome aqui, que estava em HDR. Coloquei panorâmica vertical. E depois eu vou clicar em exportar, para exportar a minha foto. Tá ok? Porque eu tenho essa foto exportada. E aí, eu já tenho a minha foto pronta, para postar aí, principalmente, no Instagram. Tá ok? Então, eu vou exportar a foto. Demora um certo tempo aí, para exportar a foto, com todas as configurações que eu fiz. E aí, a gente terá a foto já exportada, com tudo que a gente fez. Tá ok? Bom, pessoal. Depois de editada essa foto no Lightroom, tá pronta para ser postada no Instagram. Essa é mais uma dica, pessoal, de tirar fotos diferentes aí, com o nosso Minizinho, ou Mini 2, ou outro drone que seja. Você consegue fazer isso daí. Como eu já falei, como o Mini não tem essa feature de poder tirar panorâmicas, tanto na horizontal, quanto na vertical, essa é uma forma legal para a gente melhorar as nossas fotos. Bela dica, né, pessoal? E se você gostou dessa dica e não é inscrito, eu te peço para que se inscreva no nosso canal, curta, compartilhe, e também deixe seu comentário, para que a gente tenha aí um feedback dos nossos vídeos, e para que a gente possa melhorar cada vez mais. Eu vou ficando por aqui, e até o próximo voo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho